Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. E tá chegando a data de lançamento da migração, né, da mudança, PES 21, FIFA 21 chegarem. E com isso vão surgindo alguns rumores aqui dentro, tá rapaziada? E surgiu um rumor forte aqui, o pessoal tá especulando bastante isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre o lançamento do PES 21, que é o principal concorrente do FIFA 21. Por que que é importante, cara, um canal de FIFA como o nosso vir aqui tratar de um assunto desse do PES? O PES é o concorrente único e direto do FIFA, né rapaziada? O primeiro mais vendido disparado de longe é o FIFA, logo atrás disso vem o PES. Então o único jogo que atualmente é capaz de tentar fazer uma frente pro FIFA realmente é o PES. E a gente tem que ficar realmente de olho na concorrência, cara, por quê? Porque nós, eu, produtor de conteúdo de FIFA, né, amantes de jogos do FIFA e tudo mais, temos que ficar de olho por aqui, por quê, rapaziada? Porque se o PES, né, se a Konami faz um PES legal, faz um PES da hora, que consegue bater de frente ali com o FIFA, a tendência de que o jogo FIFA evolua, de que o jogo FIFA seja mais agradável de se jogar, seja um jogo mais atrativo, de que a EA realmente se esforce pra trazer um jogo melhor que, né, é a grade toda a comunidade. Por isso é importante que a gente fale um pouquinho sobre isso e sobre esse rumor do PES. Bora pra cima. Rapaziada, a gente tá aqui na página TechTudo, tá? Eu vou tá deixando o link dessa página aqui na descrição pra vocês dessa matéria na íntegra. E ele foi atualizado há dois dias do dia que eu tô gravando aqui esse vídeo. Aqui tá falando de algumas novidades em relação ao PES, né, que é o futuro rival do FIFA 21 e tudo mais. E a primeira coisa, cara, é que parece que o PES, pra nova geração, pro Xbox, se eu não me engano, Series, né, Xbox Series X, e pro PS5, não vão chegar já agora. Vão chegar somente lá no fim do ano, talvez em 2021. Pro FIFA, rapaziada, eu acho que isso vai ficar mais ou menos nessa mesma data, tá? Eu acho que o FIFA já não vai ser produzido já de imediato pras novas gerações. Eu acho que isso deve ficar realmente mais um pouquinho pra frente, talvez em dezembro, final do ano. Também pro FIFA 21, então, nisso mais ou menos, os dois jogos estão mais ou menos semelhantes, né? E aí o PES tem os clubes licenciados, né, nessa última versão, pegou ali a Juventus, tem a licença oficial da Juventus, de uniforme e tudo mais, de estádio. Isso aqui a gente já tá ligado, né? Tem novas ligas também, isso aqui a gente não vai entrar muito no assunto, cara, porque realmente não é muito o intuito desse vídeo, tá? O grande X da questão, rapaziada, não são licenças e nem nada do tipo. O grande X da questão é esse aqui, esse tópico 4. Novo jogo ou DLC? Há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, eu não sei nem se eu cheguei a falar isso em vídeo, tá, rapaziada? Isso no ano passado, faz tempo, pra quem acompanha o canal das antigas deve lembrar, que o pessoal tava estudando a possibilidade de não lançar mais o jogo anualmente, como é feito, né? Por exemplo, todo ano, em setembro, esse ano vai ser em outubro, né, sai um FIFA. Todo ano, eu acho que o PES ia lançar um pouquinho antes, né, rapaziada? Não sei se é em agosto, sai um novo PES. E eles estavam estudando essa possibilidade do jogo ser apenas uma atualização, que seria ali uma DLC, que você pagaria ali, não sei o valor do DLC, 100, né? Normalmente é mais barato, vamos supor, no ano passado o jogo FIFA, por exemplo, foi 240 reais, se eu não me engano, o PES foi tipo uns 200, 180 reais. E aí, né, virado, em vez de você gastar 180 pila de novo, né, 240 pila de novo, com a atualização do jogo, né, com a nova versão do jogo, sairia ali uma DLC que atualizaria algumas coisas, clubes e tudo mais, e você pagaria realmente somente por aquela DLC. Assim, então, o jogo permanecendo por um tempo maior, né, rapaziada? O jogo sendo lançado de dois em dois anos, por exemplo, o que seria ali interessante, porque daria um tempo a mais também aí para as empresas desenvolverem um pouquinho mais o jogo, eu acho que os jogos já estão chegando, assim, no nível que não dá mais para trazer tanta novidade em relação a gráfico, em relação a mecânica de jogo. Eu acho que já está chegando, assim, num momento que está, tipo assim, já está legal, o gráfico já está interessante, as mudanças que forem feitas, assim, anualmente, não vão ser coisas, assim, tão, tão perceptíveis. Então, eu acho, sim, legal a ideia da DLC, tá, rapaziada? Para ambos os jogos. Só que isso aqui saindo único e exclusivamente para o PES, me preocupa um pouco, e eu vou explicar para vocês aqui, é, por que disso, ó. A Rumores que indica que o PES 2021 não será uma edição nova da franquia, mas um patch com atualizações dos times e melhorias pontuais. Então, seria realmente ir como uma atualização, cara. Por exemplo, tem um bug lá, melhora ali o chute, faz o chute de uma outra forma. Então, realmente iria ali, melhorando gradativamente, anualmente, né, rapaziada? E se por acaso acontecer isso aqui com o PES, rapaziada, por que que isso me preocupa? Porque a jogabilidade do PES 2021 seria a mesma jogabilidade do PES 2020. Então, se por acaso o PES, que atualmente é o segundo jogo de futebol mais jogado, primeiramente ali o FIFA, cara, se por acaso continua a mesma jogabilidade do 2020, tipo, não tem motivo algum para o FIFA 21 ter alguma melhoria, assim, entendeu? Ou se por acaso o FIFA 21 tiver uma melhoria, que for, assim, visível aos nossos olhos, não tem motivo algum para a EA fazer um jogo tão melhor no FIFA 22, porque, afinal de contas, o PES, que já estava atrás, vamos colocar aqui no nível de escada, tá? Vamos utilizar esse controle aqui de exemplo celular. Vamos falar que o FIFA está aqui, o PES está aqui. E o PES vai continuar no mesmo nível, rapaziada, porque ele não vai ter um jogo novo, só vai ter uma atualização. Então, vamos falar que ele subisse assim, ficasse perto, ele vai subir, tipo, a metade disso, tá ligado? E o FIFA vai subir bem mais. Então, eu não acho interessante, tá, rapaziada? Eu não sei se essa estratégia é legal da parte da Konami, se realmente isso acontecer, porque eu acho que eles vão ficar cada vez mais para trás dessa forma, tá, rapaziada? Essa é a minha opinião, não sei a de vocês. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, inclusive também compartilhem esse vídeo com mais amigos, para a gente saber a opinião de todo mundo. Se realmente foi uma jogada de marketing bem executada da Konami. Por quê? Porque para você comprar um jogo de PES hoje, eu não faço a mínima ideia de quanto que é, mas normalmente nesse final de jogo, o PES 20 você vai encontrar aí por uns 60 reais, 40 reais, 30 reais, no final de jogo, né? Vamos falar 60 reais. Sai atualização aqui, vamos supor, por 80 reais, a metade do preço que era anteriormente. Deixa eu colocar 100, né? Você compra um jogo ali, então, o antigo, você tem que comprar um antigo para atualizar para o novo, né? Para ter o patch e tudo mais. Normalmente é isso, você vai gastar ali 180 reais e o FIFA, por exemplo, é 300 conto, né? Já foi anunciado que o FIFA 21 vai ser mais ou menos 300 reais, já tem na loja aí. Então, não sei, se com esse preço o pessoal falaria, caramba, é 120 reais de diferença, hoje eu vou testar o PES aqui, cara. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu acho que não vai dar certo, tá, rapaziada? Não sei, tá? Não sei, pode ser que dê, pode ser que não dê, eu acho que não. E aí, tá aqui, ó. Um dos indícios que o PES pode ser DLC foi descoberto pelo canal, tá aqui o YouTube Spawn e Pizzas, vasculhando o banco de dados da loja da Steam, youtuber descobriu a existência do arquivo Datapack 9.0. Isso chama atenção, porque a própria Konami havia anunciado a atualização do PES 2020, é a última atualização, né? Seria o Datapack 8.0. Outra evidência surgiu no site da Agência da Classificação Indicativa do governo australiano. No final de maio, o órgão avaliou um título chamado E-Football PES 2021 Season Update, feito a pedido da Konami. Isso indicaria que a nova edição seria um patch ao invés de um jogo individual. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre os humores. Talvez eu coloquei aqui 100 reais, mas talvez seja mais barato para realmente atrair mais jogadores, para que o pessoal realmente tenha vontade de jogar o PES, se anime a migrar para o PES, tá, rapaziada? Na minha opinião, tá, na minha humilde opinião, acho que não vira, tá, rapaziada? Para a gente que é consumidor do FIFA, isso aqui é uma parada que não é muito legal, porque se por acaso esse update não tem mudança tão significativa, aí vai falar, pronto, filho, põe a coroa aqui em mim que eu que mando nessa parada aqui agora. O mercado de futebol era meu e agora é cada vez mais meu. E aí ela faz realmente o que quer da gente que joga o jogo. Então quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o seu amigo, para que o pessoal realmente descreva aqui nos comentários a opinião deles. Me siga nas redes sociais, estamos juntos, aquele abraço é nóis e eu fui. E aí E aí Tchau, 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 tchau.